Mini índice, abre! Mini índice, abre! O que que enroscou aqui? Eita, nós, hein? Enroscou aqui? Salve, salve, galera do canal! Primeiro trader aqui, ó, no Mini índice, ó! Parece que ele não tá conseguindo subir, tá segurando aí? Parece que ele tá indo aqui Dez reais foi Dez reais foi, vou pegar, pessoal Ó, ele tá demorando muito Não tá querendo ir Foi agora Vê se ele dá uma esticadinha aí Puta, ele foi Foi! Boa! Boa, já vou proteger aqui, já Já vou sair, ó, pronto Ó, zerei, peguei Quinze reais, já era, Mini índice Não quero nem saber Já vou encerrando por aqui também, ó Vou encerrando por aqui Cadê, ó? É Abertura Quinze reais, tá bom demais, ó Vou parar Então, pessoal, vídeo de hoje aqui no Mini índice, ó A gente Pegou a abertura aqui Deu quinze reais Não vou Dar mole pro azar Onde a gente pegou quarenta e dois Então, vamos de pouco em pouco Tá bom? Então Carlinhos Trader Uma elite Hoje aqui a abertura foi rapidinha A gente não vai ficar dando mole pro mercado Então, eu vou ficando por aqui Deus abençoe sua casa E sua família E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo Nove e três A gente já vai aqui encerrando aqui, moleque Então, vamos encerrar aqui E fui! Tchau